Bom pessoal, então vamos falar aqui de João Cabral de Melo Neto, o representante maior daquilo que a gente chama de tendência crítica da poesia de 45, lembrando que a poesia de 45 há uma espécie de resgate de uma disciplina formal, que tinha sido de certa forma abandonada pelos modernistas lá de 22, e em 45 vai haver uma nova preocupação, um novo engajamento com esse formalismo, só que de um lado vai se formar um grupo quase que, entre aspas, neoparnasiano, que vai resgatar a ideia de poesia tradicional, com a forma e com o conteúdo, etc, meio clássicos, digamos assim, meio distantes da realidade, e o João Cabral que vai trazer uma perspectiva formalista, mas mantendo, digamos assim, aquela temática crítica em relação à realidade, aquela temática que se apropria do cotidiano, do dia a dia, de alguns problemas sociais, principalmente envolvendo o Nordeste, o João Cabral que é de Recife, Pernambuco, acho que não é de Recife, mas é de Pernambuco e se formou lá em Recife e tal, então ele vai manter isso, tá? Só que a gente pode dizer que uma das grandes novidades que o João Cabral vai trazer para a sua poesia é uma ideia de uma poesia menos subjetiva, uma poesia menos derramada, uma poesia menos emotiva, uma poesia que se desfaz daquela instância lírica, sentimental, que se tem muito para a tradição da literatura, principalmente da poesia lírica, tá? Então eu já começo, né, mostrando além dessas duas imagens aí do João Cabral, também trazendo um trecho dele sobre aquilo que ele entendia que é mais interessante para a poesia, os tipos de palavras, né, e proposições que ele vê mais como poéticos. Olha o que ele diz. Sempre achei que a linguagem, quanto mais concreta, mais poética. Palavras como melancolia, amor, cada pessoa entende de uma maneira. Se você usar palavras como maçã, pedra ou cadeira, elas evocam imediatamente uma reação sensorial. A poesia brasileira é muito derramada e eu procuro reagir a isso. Veja, ele quer palavras para sua poesia que tem um aspecto mais concreto, mais material, que despertem uma imagem, né, uma reação sensorial. E não que deem margens para múltiplas interpretações de como fulano entende o que é o amor. Melancolia, né, a gente pensa, ah, melancolia, o que é o estado melancólico, né? É bastante complicado, né, a gente, de definir isso. E ele vai justamente reagir a esse tipo de ambiguidade, esse tipo de palavras com polissêmicas demasiadas, né? Polissemia polissemântica, né? Vários polivários sentidos, né, de interpretação de uma palavra. Então, vamos lá, tá? O que a gente tem no João Cabral é uma espécie de poesia cerebral, tá? É um sujeito, né, que primeiro era crítico literário e depois começou a se envolver com poesia, com produção de poesia, que justamente tenta levar esse lado racional, esse lado cerebral para dentro da poesia. Então, para ele, né, a poesia é uma pesquisa de expressão, é uma elaboração de linguagem, tá? É o que geralmente os críticos se apropriam mais, né? Principalmente esses críticos mais formalistas, né? Porque existe um lado da crítica que é mais sociológico, que tenta entender a obra dentro de um contexto histórico, né, etc. Mas existe um lado da crítica que é mais formalista, olhando para os aspectos literários, aspectos de linguagem. E o João Cabral segue muito essa tendência. Para ele, a poesia é não um conteúdo, não um contexto histórico, mas a poesia é uma elaboração, um trabalho de linguagem. E é um trabalho técnico, é um trabalho calculado, é um trabalho medido. Por isso que é chamado, e aí vocês têm que guardar esse nome, de um poeta engenheiro, né? É como se fosse sempre a ideia de uma construção, tá? Ele mesmo, né, no livro Educação pela Pedra, ele se define como um antilírico. Ele é contra aquele lirismo, aquele lirismo, né, musical, que nasce da inspiração, que nasce do divino, que nasce da conexão com algo transcendente. Não, ele é aquele cara que acorda sete da manhã, você anda na frente do papel, fica das oito ao meio-dia trabalhando, para, almoço, depois... É uma labuta, é um trabalho, é um exercício, tá? Então olha o que ele diz. Para mim, a poesia é uma construção, como uma casa. Isso eu aprendi com Le Carbusier, tá? Um francês. A poesia é uma composição. Quando digo composição, quero dizer uma coisa planejada, construída, de fora pra dentro. Ninguém imagina que Picasso fez os quadros que fez porque ele estava inspirado. O problema dele era pegar a tela, estudar os espaços, os volumes. Eu só entendo o poético nesse sentido. Então, ó, pra ele, a poesia é uma construção como uma casa, de fora pra dentro. Tu vai organizando, né, tu vai dando uma certa ordem pra tua lógica de pensamento, pra transformar algo em poético, né? E é interessante porque a poiesis, do grego, significa fabricação, né? Então tem esse processo de construção, de elaboração, de composição, tá? E a poesia pra ele é isso. E é verdade. Os livros dele são todos organizados, assim, né? Ele tem, por exemplo, esse clássico, Educação pela Pedra, o livro é dividido em quatro partes, né? A primeira parte tem 12 poemas com, sei lá, vou lembrar exatamente, 12 poemas de 18 versos falando sobre o Nordeste. A segunda parte tem 12 poemas de 18 versos falando sobre coisas que não são o Nordeste. A terceira parte são 12 poemas de 24 versos falando sobre coisas do Nordeste e a quarta parte são 12 poemas de 24 versos falando sobre coisas não do Nordeste. É muito assim, ó, uma casa, uma construção, uma arquitetura, tudo bem planejado, tá? Olha alguns comentários e alguns críticos sobre a obra do João Cabral. Na esteira de Drummond e de Murilo Mendes, o poeta recifense teve a preocupação de desbastar suas imagens de toda a ganga de resíduos sentimentais e pitorescos, ficando-lhe nas mãos apenas a nua intuição das formas, de onde o geometrismo de alguns poemas seus e a sensação aguda dos objetos que delimitam o espaço do homem moderno, né? Então, olha, quis se desfazer dos resíduos sentimentais, do pitoresco, do bobinho, do excesso, ficando na mão apenas a intuição das formas, a redução, né, aos pontos-chave, por isso que os poemas dele têm uma carga até geométrica, certo? Diz Alfredo Bose, tá? Agora a Massal do Moisés. Não há, entretanto, em João Cabral uma recusa ao humano. Há, isto sim, uma recusa do poeta a se deixar transformado num joguete de sentimentalismos epidérmicos e a busca do verdadeiramente humano na linguagem. Então não é porque ele é extremamente cerebral que ah, o cara é meio máquina, né? Não, pelo contrário. Ele se propõe a recusar aquilo que é excessivo, né? Que talvez até transcenda o humano, né? Que vira até um joguete, um jogo de aparência, de excessos, né? E tal. Então não é porque ele é cerebral que ele é menos humano, tá? E a Marlí de Oliveira diz sua atitude diante do fazer poético que diz não a todo tipo de confissionalismo, né? De confissão, de como se a poesia fosse um espaço, né? Pra desabafar os seus dramas, seus sentimentos, etc. Então ele vai dizer não a esses confissionalismos. Tudo bem? Vamos então ver as principais obras do João Cabral, tá? Ele vai começar com um livro chamado Pedra do Sono, que tem ainda influência bastante do surrealismo, inclusive já caiu um poema desse livro no Enem, tá? Ainda dessa coisa meio de recriação lúdica da realidade, uma coisa meio fantasiosa e tal. Só que a partir de 1945, a partir de O Engenheiro, ele começa o seu processo de geometrização da poesia, né? A poesia tentando encontrar a essencialidade do mundo, né? O lado matemático do mundo, os pontos mínimos, né? Do mundo, digamos assim. Em Psicologia da Composição, né? O próprio nome diz, né? Ele vai acentuar bastante a questão da metalinguagem, que vai ser um dos temas mais fortes dele. O que é a metalinguagem? A poesia que teoriza sobre o próprio fazer poético. A poesia que fala sobre a própria poesia, tá? E O Cão Sem Plumas, ele adentra nesse universo que depois vai ficar bem famoso com Morte e Vida Severina, que é o rio Capibaribe, tá? Um rio que atravessa lá o sertão nordestino, desembocando, enfim, no litoral. E a miséria dessa região, né? Da seca nordestina. Em 1955 surge o clássico, e nós vamos deixar um vídeo só pra falar dele, que é Morte e Vida Severina, né? Um poema dramático, um poema narrativo dramático sobre a vida desse severino, que não é um, são vários severinos, né? Mas ele tipifica esse cidadão na sua luta por tentar encontrar uma forma de sobrevivência, uma forma de esperança pra vida diante de tanta miséria, de tanta fome, de tanta morte, tá? Um livro famosíssimo, lindo, tá? E o clássico dele, o livro mais difícil, provavelmente, mas o livro mais completo, assim, que articula grandes poemas, que é A Educação Pela Pedra, um livro que a gente vai olhar bastante poema desse. Eu botei algumas características da obra dele, tá? E de forma geral, né? A busca pelo objetivo, a busca pelo concreto, a busca pelo exato, pela materialidade da palavra, que a gente viu lá no início, né? Por palavras que tragam uma reação sensorial e não uma interpretação filosófica. Um jogo de sistema binário, né? Geralmente no poema há sempre dois pontos de vista, ou duas coisas interagindo, como eu vou mostrar depois. Um jogo de rimas toantes e consoantes, ele é um cara que não se prendeu muito naquela rima tradicional, né? Do adu, adu, idu, idu, né? Eu vou mostrar pra vocês, por exemplo, em Educação Pela Pedra, como ele usa rimas toantes, né? E rima toante, pra quem não viu a nossa primeira aula lá, sobre versificação, métrica, elementos da poesia e tal, a rima toante é aquela rima que não rimam as consoantes, somente as vogais tônicas, né? Então eu sempre dou como exemplo uma música do Crioulo, que ele diz, pra cada rap escrito, uma alma que se salva. O rosto do carvoeiro é o Brasil que mostra a cara. Então salva rima com cara, porque o que rima aí é a vogal tônica, certo? Pra cada rap, muito blá se fala, a língua é uma piranha, aqui é só trabalho, sorte é das crianças, né? Então piranha rima com criança, porque o que rima é a vogal tônica, piranha, criança, né? Depois as consoantes são diferentes, mas a vogal tônica rima. Então o João Cabral usa muito disso, então muita gente que lê João Cabral pensa que ele não tá rimando, mas ele tá, tá? Então isso tem que ficar bastante claro aí. Outra coisa, uma metrificação não rigorosa, né? O João Cabral, ele tem uma frase bem interessante, eu acho que tá aí no próximo slide, que ele diz que fazer poesia sem rima, sem métrica, desculpa, é que nem jogar tênis sem rede, né? Só que aí é muito curioso, porque a gente pega os versos dele e diz assim, não, mas não tem uma métrica rigorosa, esse verso tem nove, esse outro tem dez, esse outro tem onze, esse outro tem nove de novo, então é isso, é verdade. O João Cabral, ele só vai ter métrica muito rigorosa em Morte e Vida Severina, que a gente vai falar depois, tá? Mas fica pra depois. Na maioria dos poemas dele não há uma métrica muito rigorosa. O que que eu quero dizer com isso? Ele fica sempre entre nove, dez e onze. Os poemas dele parecem uma pequena pedra, assim, e tal, mas não tem aquela métrica tradicional, clássica, né? De todos os versos deca sílabo, todos. Não, ele fica sempre ali numa média, tá? Respeitando um certo ritmo ali e tal, um ritmo meio esquisito, mas um certo ritmo. Mas vocês não vão ver aquela coisa modernista de um, sei lá, um verso com quatro sílabas poéticas e outro com dezoito, né? Que nem o Manuel Bandeira tem, por exemplo, que nem o Mário de Andrade tem, por exemplo, né? O dele tem um certo rigor, mas esse rigor não é da contagem exata dos decasílabos, dos decasílabos, etc, tá? Então olha aí o que ele diz. Eu acho que o verso livre já foi longe demais. Há uma necessidade de se voltar a uma certa disciplina. Em primeiro lugar, eu procuro escrever com o máximo de consciência, de cerebralismo, o nome que vocês quiserem dar. Muito bem, então eu procuro me criar dificuldades. Você metrificar, sobretudo, para um sujeito que não tem ouvido como eu, é uma tarefa bastante difícil. Você no Brasil preponderantemente ou escreve no verso de sete sílabas, né? Que é a redondilha, que é o verso popular, tradicional ibérico, ou então escreve em decasílabo, que é um negócio de camões, né? Então isso é uma constante no Brasil. Ou é redondilha ou decasílabo, geralmente. Repare, Manuel Bandeira e Carlos Drummond, todos eles caíram no decasílabo. Vinícius foi um dos poucos que fez ficção dele de intimidade que não é em decasílabo. Toda minha poesia é metrificada. É o negócio que Frost diz. Escrever em versos livres é como jogar tênis sem rede, né? Então pra ele é metrificado. Embora, repito, né? Não é aquela metrificação tradicional de ter todos os versos com a mesma médica. Mas ele tá sempre mantendo uma certa estrutura, né? Tá sempre numa média entre 9 e 11 sílabas que nem a gente vai ver aí, né? Principalmente na educação pela pedra, tá? Vamos gravar outro vídeo pra gente falar sobre as temáticas, as principais temáticas da poesia dele.